O meu amor chorou As da cidade a lua quando sai Saudade vem, a gente vai Fica pela rua até o amanhecer Mas te prometo um dia, meu amor Mudar de vida pra te consolar E pra fazer teu gosto Embora morra de desgosto Trocarei tudo que tenho pra você não chorar Mas te prometo um dia, meu amor Mudar de vida pra te consolar E pra fazer teu gosto Embora morra de desgosto Trocarei tudo que tenho pra você não chorar O meu amor chorou Não sei por que razão O meu amor chorou Não sei por que razão Também pudera Eu não estava acostumado a vida de casado Faço força pra ficar em casa sossegado Mas amor é tão difícil a gente se conter Antigamente a minha vida era de bar em bar Pelas ruas da cidade a lua quando sai Saudade vem, a gente vai Fica pela rua até o amanhecer Mas te prometo um dia, meu amor Mudar de vida pra te consolar E pra fazer teu gosto Embora morra de desgosto Trocarei tudo que tenho pra você não chorar Não chorar Não chorar A vida passa telefono e você já não me atende mais Será que já não temos tempo nem coragem de dialogar Ainda ontem pela praia alguma coisa me lembrou você E veio a noite namorado se encontrando e eu estava só Vamos ser outra vez nós dois Vai chover vindos de amor Vamos ser outra vez nós dois Vai chover vindos de amor Ainda ontem pela praia alguma coisa me lembrou você E veio a noite namorado se encontrando e eu estava só E veio a noite namorado se encontrando e eu estava só Vamos ser outra vez nós dois Vai chover vindos de amor Vamos ser outra vez nós dois Vai chover vindos de amor Vamos ser outra vez nós dois Vamos ser outra vez nós dois Vai canoeiro Vai canoeiro, vai canoá Vai canoeiro, canoeira Vai canoeiro Vai canoeiro Vai canoeiro Vai canoeiro Vai canoá Vai canoeiro, canoeira Vai canoá 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 O solar que eu amei E todo mundo me amou Fala nova prece Canta novo som Cada um sabe de si E o que quer Só é preciso Se querer Se querer Uma vez Vez de se encontrar Vez de ver o amor do ar Velho casarão Meu velho solar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Se querer, se querer, uma vez Vez de se encontrar, vez de ver o amor no ar Velho casarão, meu velho solar Vez de se encontrar, vez de ver o amor no ar Vez de se encontrar, vez de ver o amor no ar Velho casarão, meu velho solar O vento soprando a saia dela Saia de chica amarela O vento soprando a saia dela Saia de chica amarela Todo dia lá na fonte ela ia se espelhar E a moçada até grilava Só de ver rosa passar O vento soprando a saia dela Saia de chica amarela O vento soprando a saia dela Saia de chica amarela Sino repicando na capela E sinhazinha nem notando Que o tempo já passou Esperando Esperando na fonte Esperando na fonte Esperando na fonte Que apareça o seu amor Como a moçada Já não é mais daquela Sua chica decodou O vento soprando a saia dela Saia de chica amarela O vento soprando a saia dela Saia de chica amarela O vento soprando a saia dela Saia de chica amarela O vento sopra da saia vela, saia de gita amarela Quando olhei a terra ardendo Qual fogueira de São João Eu perguntei, ai, meu Deus do céu, ai Por que tamanha judiação? Que braseiro, que pornalha Nenhum pé de plantação Por falta d'água, perdi meu gado Morreu de sede, meu alazão Até mesmo a asa branca Badeu as as do sertão Então eu disse, adeus, rosinha Guarda contigo, meu coração E hoje longe muitas léguas De uma triste solidão Espero a chuva cair de novo Pra eu voltar pro meu sertão Quando o verde dos teus olhos Se espalhar na plantação Eu te asseguro Eu te asseguro Não chores, não viu Que eu voltarei, viu Meu coração Eu te asseguro Eu te asseguro Eu te asseguro Você ouviu Se espalhar Ouviu Se espalhar Eu toarei É o méxico Meu coração A capital do tempo é mesmo aqui Até se diz que Deus aqui pisou Se vai chover milagre é tempo bom Vou caminhar, vou me molhar também Verei, verei Todo mundo junto e gritando oba Todo mundo santo e querendo tanto Gente se sentindo com o próprio amor Verei, verei Minha vila dela é de sorriso novo Santo milagreiro ser aqui de casa E a verdade santa aparecer Verei, verei A capital do tempo é mesmo aqui Até se diz que Deus aqui pisou Se vai chover milagre é tempo bom Vou caminhar, vou me molhar também Verei, verei Todo mundo junto e gritando oba Todo mundo santo e querendo tanto Gente se sentindo com o próprio amor Verei, verei Todo mundo junto e gritando oba Todo mundo santo e querendo tanto Gente se sentindo com o próprio amor Caminhando pelo parque Olhando as coisas que eram de nós dois O sorvete, o trem, o fantasma Roda gigante, carro, céu A canção que nós cantamos Desplicentes, passeando Nosso sonho, nosso tempo Que se foi num gesto de adeus Que trocamos simplesmente Nada mais restou de nós Tudo aconteceu de madrugada Quando as luzes se apagaram E você foi dormir Eu estava só pela calçada Quando as luzes se apagaram E você foi dormir Tudo aconteceu de madrugada Quando as luzes se apagaram E você foi dormir Eu estava só pela calçada Quando as luzes se apagaram E você foi dormir O que é que estás olhando muito louca Não morreu ninguém ali Vê se você anda para frente E olha a escada do metrô Tinta fresca na parede Atenção Um aviso colorido No escoque no hangar Do metrô Do metrô Um aviso colorido No escoque no hangar Um aviso colorido No escoque no hangar Grilos, grilos, grilos Corta essa pra nós dois Não tem adeus Fala do amanhã Eu volto às dez Pra contigo me perder No metrô No metrô No metrô Lá Um aviso colorido No escoque no hangar Ah Um aviso colorido No escoque no hangar Um aviso colorido, dois pôr que não agarram 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 Vaquinha, ordem a Corre, corre, joga o laço Marca o boi a ferro quente Corre, corre, joga o laço Marca o boi a ferro quente Corre, 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 vem agora Corre, 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 vem com a gente Corre, 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 vem agora Corre, 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 vem com a gente Buchecha dourada, buchecha dourada Muito sol, muita alegria, muita calma pra pensar Vou cuidar do meu bezerro e a vaquinha ordenhar Vou cuidar do meu bezerro e a vaquinha ordenhar Corre, corre, joga o laço, marca o boi a ferro quente Corre, corre, joga o laço, marca o boi a ferro quente Corre, 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 vem agora Corre, 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 vem com a gente Corre, 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 vem agora Corre, 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 vem com a gente Corre, 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 vem agora Corre, corre, corre Maria 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 Viva Maria Viva Maria Viva Maria Viva Maria Viva Maria Maria, quase santa, noite em claro, sempre, sempre a me entender Maria no cigarro, no cinema, ao telefone, no amor que dá Maria, minha ligação Maria Viva 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 Trago uma toada Uma canção desesperada Pra cantar A morte do meu amor 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 Do meu amor sofrido e triste Ficou saudade no caminho meu Como eu queria ter a sua mão Pra repartir o sol que vai nascer E eu fiquei só e ninguém viu E eu chorei só e ninguém viu A morte do meu amor 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 Do meu amor sofrido e triste Ficou saudade no caminho meu Como eu queria ter a sua mão Pra repartir o sol que vai nascer E eu fiquei só e ninguém viu E eu chorei só e ninguém viu A morte do meu amor 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 Obrigado.